Olá, começa agora a edição noturna do Boletim O Dia News aqui pela O Dia TV, nova afiliada da Rede TV no Piauí. Vamos fazer um resumo do que aconteceu no dia de hoje para deixar você informado. Segunda-feira, 18 de junho de 2018. Estamos no ar! 18 de junho de 2018. Há um mês, a O Dia TV chegava aos lares piauienses. Há um mês, firmamos o nosso compromisso de levar informação com credibilidade. Marca que o sistema O Dia de Comunicação carrega há 67 anos. Nós começamos este Boletim compartilhando a nossa alegria e responsabilidade de estar com você nesses 30 dias. Estamos no ar! 18 de maio de 2018. Esta é uma noite histórica. O sonho era ousado. Levar toda a credibilidade do jornal mais tradicional do Piauí para a TV aberta. E como não disseram que era impossível, fomos lá e fizemos. Foi na transmissão do Marcas Inesquecíveis 2018 que oficialmente a O Dia TV foi dada de presente à população de Teresina. Foram quase 4 horas de transmissão ao vivo de uma das festas mais tradicionais do mercado de produtos e serviços do Estado. Você acompanha a partir de agora todos os detalhes da nossa festa Marcas Inesquecíveis 2018. Boa noite, eu sou Yuri Ribeiro e a gente está aqui do lugar mais prestigiado da premiação do Marcas Inesquecíveis, o tapete vermelho. O Marcas Inesquecíveis é um evento que já existe há mais de 10 anos aqui no Piauí. Vou falar mesmo, é desse carro aqui, que é o colaborador inesquecível. No mesmo dia, logo de cara, já entramos ao vivo em Rede Nacional. O Rede TV News, que é ancorado pela lenda do jornalismo brasileiro Boris Kazoi, abre o espaço para mostrar a força do telejornalismo que nascia no Piauí. A partir de hoje, a Rede TV tem uma nova afiliada agora no Estado do Piauí. O repórter Lívio Galeano, ao vivo de Teresina, traz as informações dessa inauguração. Boa noite, Lívio. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Esta transmissão histórica que marca a inauguração da nossa Aldia TV, afiliada à Rede TV aqui no Estado do Piauí, acontece dentro da programação do nosso Marcas Inesquecíveis 2018. que é o nosso top of mind. Mas o sistema O Dia de Comunicação queria mais. E no dia 21 de maio, estreou direto da redação multimídia o primeiro produto telejornalístico, O Dia News. As notícias mais importantes que fazem nossa sociedade pensar para agir entrou no ar em três horários. Às sete horas da manhã... Olá, bom dia. Essa é a primeira edição do Boletim O Dia News. Ao meio-dia... Está entrando no ar o seu Boletim O Dia News. E em seis horas da tarde... O Dia News. Vamos fazer um resumo das principais notícias que foram... E nosso desejo é maior. E começa a ser formatado com a prática da integração de mídia, tendência do mercado de comunicação. Encontramos, definimos consultoria para melhorar essa integração. E nós estamos trabalhando agora com a inserção também da TV. O que eu espero é que o esquema da Transmídia será resultado muito melhor. Um mês, para mim, é uma marca interessante e significativa. Estou feliz por ter conseguido, nesse conjunto de pessoas, que nesses últimos 30 dias nós conseguimos montar e instalar a TV. E colocar no ar com todo o acervo que nós precisávamos. Não só de equipamento, mas de pessoal. Ter montado toda a estrutura necessária para adotar a TV do que existe de mais moderno. Uma estrutura muito boa. Em suma, eu acho que nós conseguimos, em período curto, definir todas as estratégias e executar para colocar no ar a mais nova televisão do Piauí. O jornalismo de credibilidade é a bandeira forte do Sistema O Dia. Com o advento da TV, a oferta do produto para o mercado piauiense ganha mais corpo. O Sistema O Dia ainda continua uma grande força nas notícias, um grande conteudista, uma grande fábrica de informações verídicas e com credibilidade, mas com essa força do veículo de massa que é a televisão. Para que tudo isso seja possível, é preciso acreditar no talento das pessoas, que têm a cara da gente, que falam a língua da gente. A jornalista Mayara Martins vive um momento especial na carreira. Com experiência em assessoria de imprensa e jornal impresso, após oito anos atuando no jornal O Dia, ela migra para a televisão. É uma linguagem totalmente diferenciada, né? A linguagem da TV para o jornal. O estilo que você trabalha o texto, a formatação do seu texto é totalmente diferente, né? Mas tem sido uma experiência nova, tem sido uma experiência positiva. A gente tem aprendido bastante e esperamos evoluir aí nos próximos meses. Nosso trabalho é informar você com qualidade e credibilidade. Temos no nosso cotidiano a missão de derrubar fake news e colaborar com a interpretação da sociedade contemporânea. Por isso é que, em breve, o Dia News vai crescer e ganhar as características de um telejornal que você aguarda. Em breve, também nós vamos estrear o telejornal. E, nesse momento, nós estamos fortalecendo a nossa equipe de jornalismo e preparando um produto muito mais completo para oferecer aos telespectadores da O Dia TV. E em tão pouco tempo já atraímos a atenção de gente importante como você. E também o governador do estado do Piauí. As pessoas, através de uma rede como a Rede TV, têm a condição de estar atualizado e, ao mesmo tempo, de, a partir daí, planejar a sua própria vida. Então, de parabéns ao Piauí pela presença da Rede TV. Bem-vinda! Nosso trabalho também já repercute no Palácio da Cidade. É uma alegria muito grande ver esse crescimento do grupo O Dia, do sistema O Dia, e ver que as comunicações no Piauí, do Piauí, estão cada vez mais qualificadas, cada vez crescendo mais. Queremos fazer mais ainda parte do seu dia a dia. Queremos ser seu amigo fiel, que te forma, ajuda e informa. Somos a O Dia TV. E se já fizemos tudo isso em um mês, você não perde por esperar o que vem por aí. E como bem disse o Livio Galeno, nós estamos apenas começando. Vem muita coisa boa por aí. E a gente continua o boletim, mostrando o que é destaque no portal O Dia.com. Circula nas redes sociais um vídeo onde a cantora Gleice Mendes, conhecida como vaqueira funk, é agredida pelo próprio marido. No vídeo, o homem identificado como Marcelo Francisco Oliveira ataca a cantora com socos e empurrões. A delegada Vilma Alves, da Delegacia da Mulher, informou que já tinha conhecimento do caso. A cantora tem medida protetiva e está morando na casa de amigos. O marido da cantora não foi preso, pois não foi configurado flagrante. O pedreiro Francisco de Assis Cruz, de 41 anos, foi morto durante assalto a um bar no bairro Flor dos Campos, em Piripiri, na noite deste domingo. Ele estava no estabelecimento quando houve o anúncio do assalto. Levantou os braços como forma de demonstrar que estava rendido, mas foi interpretado pelo assaltante armado como um movimento brusco e foi baleado. A partir de amanhã, estudantes do ensino médio da rede pública podem se inscrever para a 17ª edição do programa Jovens Embaixadores, promovido pela Embaixada dos Estados Unidos. 50 jovens entre 15 e 18 anos serão selecionados para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos. Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem ter boas notas, domínio da língua inglesa e ter participado de trabalho voluntário por no mínimo um ano. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de agosto pelo site da Embaixada dos Estados Unidos. Estas e outras notícias, em tempo real, você confere no portal odia.com. E o jogo da seleção brasileira ontem? O que você achou? A repórter Pamela Maranhão acompanhou a empolgação do torcedor teresinense. No domingo foi dada a largada em busca do Hexa e os torcedores fizeram a sua parte e foram às ruas acompanhar a seleção brasileira. O começo de jogo até empolgou e foi com Felipe Coutinho a primeira oportunidade de soltar o grito de gol. Para mim, desde quando eu comecei de futebol, é a melhor seleção que eu já vi em termos de atacante, meio de campo, zagueiro e um bom goleiro. Pelo visto, a desconfiança com a seleção brasileira foi superada. E no domingo, os piauienses saíram de casa, vestiram suas camisas verde e amarela e vibraram junto com a seleção. A Ponte Estalhada foi um dos locais que mais recebeu torcedores na estreia da seleção de Tite. E por lá, teve família marcando presença em peso. Superou a expectativa. Foi ótimo demais. Eu acredito que vai fazer mais dois gols no segundo tempo. O empate por um a um diante a Suíça testou os piauienses. E a cada oportunidade de gol perdida, teve gente apreensiva e com o olho vidrado no telão. Apesar disso, a expectativa é por uma boa campanha da seleção. É um novo time. A maioria dos jogadores são novos. Então a gente está bastante confiante. E eu acho que essa Copa de 2018 a gente vai levar. O Brasil saiu de campo com um empate por um a um diante a Suíça. O próximo adversário será a seleção da Costa Rica, na sexta-feira, às 9 da manhã. E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial. E na volta do bloco, os 25 anos do balé da cidade de Teresina e o momento Marcas Inesquecíveis. E na volta do bloco, os 24 anos do bloco, símco wewn poster. E aí E aí E aí Obrigado.